O Gabriel Nunes mandou aqui, tem uma forma assertiva de regressão? Nos últimos anos, todos que vem a público a falar sobre regressão foram pessoas fodas da época e nunca um zé ninguém, tem até um lucifriano que diz ser o Crowley esquece essa parte do Crowley porque não encaixa, mas assim se tem uma forma assertiva de regressão, isso é um fato, de fato, muita gente fala a última vida ali eu fui um cara foda pra caralho eu era o Pelé da minha geração do que eu fazia, tá ligado? eu era Cleópatra, era o... fala aí alguém, fala aí alguém da hora aí do passado, que eu tô totalmente fora de linha aqui Alexandre o Grande, Alexandre Frota, que tá viva ainda tá viva já veio aqui no programa também a gente já trouxe gente, hein? é, a pessoa fala, pô, sei lá, Fueb Camargo, tá ligado? cara, essas coisas aí, mano nunca foi ninguém, tipo... é, nunca foi o cara que morreu na seia ali, pô, tomando tira ali, salvando a mulher, tá ligado? vocês, a gente contou alguns casos aqui, vocês viram que é tudo caso de, tipo, pessoas que viveram vidas normais a gente nunca pegou um caso de pessoa famosa é... é lógico que a gente vai falar aqui que a nossa forma de regressão é... não é que a gente se acha o bom, o melhor, não é isso mas o Lu, ele desenvolveu a forma dele e assim, até hoje eu não vi ele dizer bananeira, tá ligado? eu não... tem embasamento que ele falou isso, teve uma regressão que ele fez e essa regressão já faz bastante tempo conforme ele tava fazendo ele foi descrevendo a forma que a pessoa morreu e uma marca no físico, na barriga ele descreveu a marca, na onde tava, em que lado, que era o tamanho da marca, sem nunca ter visto a pessoa pessoalmente caraca caramba ele já descreveu datas exatas em que as coisas aconteciam muito variado eu comentei que na nossa vida a gente não teve acesso às datas porque depende daquela ancestralidade é, do que vai te passar, não adianta do que faz sentido e do que a gente pergunta, tipo assim nas minhas regressões a gente nunca teve curiosidade de perguntar as datas entendeu? mas a gente já teve datas, assim, exatas a gente já teve esse caso aí que ele descreveu a mancha é que assim, na verdade a pergunta que eu fiz sobre data é bem coisa da minha cabeça pra você ter noção a primeira vez que eu vi uma pessoa incorporada na minha frente não foi medo, não foi porra nenhuma que eu senti foi vontade de saber quando que era, quem era, como foi curiosidade é, é, por isso que eu tô fazendo esse programa aí é... então vamos... a gente passou, ele falou do cassaro, né e aí agora fica com o Luiz eu vou trocar de lugar com o José sim é permitido, né? tudo bem é permitido, dá pra fazer? sim, é permitido, dá pra fazer eu vou fazer a ressalva de que a regressão de vidas passadas é um processo que a gente precisa ter muita responsabilidade com você que tá do outro lado e aqui a gente vai fazer uma breve regressão a gente tá num ambiente onde a gente não tem as nossas proteções não tem nossas fundamentações então não vai ser tão intenso quanto é quando o ambiente tá todo preparado pra que isso aconteça mas se chegou o momento vamos levar isso a público vamos falar vamos... eu só vou precisar ter uma conversa com ele tá pra entender uma breve conversa pra entender se ele já fez algum processo tá qual que é o contato com a espiritualidade? essa conversa pode ser daqui não vivo daqui não vivo se não tiver problema pra passar essas informações não, acho que não ele não tem problema não não vamos entrar e eu vou te falar que o homem o veludo encostou é, eu vi que ele foi um detalhe que eu notei que enquanto a Duda respondia você mudou totalmente sua fisionomia tá ligado? eu tô tremendo é... até o seu jeito de falar você foi ficando mais calmo não sei se é característica do veludo quando vem em você característica dele então vamos lá tudo bem? boa noite Josiel todos os conhecimentos querido Josiel o Alesp patrocinando a gente pra começo de conversa eu vou preparando um ambiente pra que a gente possa começar e enquanto isso me fala o seu nome completo e a sua data de nascimento pra que a gente possa se conectar com o momento onde você nasceu onde você entrou dentro dessa vida tá é José Alcândido da Silva Almeida 5 do 2 de 84 certo e como que é o seu contato com a espiritualidade? já fez alguma regressão de vidas passadas antes? conhece um pouco? como que é o seu contato com a espiritualidade hoje? acredita? não acredita? mas acredito às vezes não acredito aí de acordo com a situação que eu estou né mas eu acredito bastante certo e como que você vê as práticas de regressão de vidas passadas? é uma coisa que você acredita? é uma coisa que você está aberto? aberto sim agora em acreditar e se como nunca passei não posso falar certo você pode enquanto eu estou fazendo a prática você pode não sei se você consegue posicionar o dedinho aqui dentro desse centro branco onde? aqui dentro pode colocar os dois dedinhos uma prática básica certinho pronto muito obrigado o que a gente está fazendo aqui esse processo de preparar um ambiente como eu expliquei para vocês a regressão de vidas passadas a gente vai fazer através do campo energético da pessoa e a gente vai se conectar a gente vai decodificar um quebra-cabeça para entender como se conectar com o fiozinho da sua ancestralidade isso é muito difícil para ser aberto para ser conectado vamos começar consultando quantas vidas você já teve lembrando que isso não é uma ciência exata às vezes você vai poder consultar uma outra pessoa e ela vai estar te passando outras informações e está tudo bem você é um ser de seis encarnações contando com essa atual tem mais cinco para trás e a gente também trabalha com o grau evolutivo para entender um pouquinho da magnitude da sua alma você é um ser grau cinco um ser melancólico com às vezes dificuldade de conversar sobre os próprios sentimentos mas é um ser de coração muito aberto muito grande um ser muito família um ser parrudo um ser que lida com as coisas com o enfrentamento abertura de caminho vai, faz e acontece e fala pouco sobre isso a fortaleza que tem dentro de você ela se mostra cheia de espinhos no lado de fora mas dentro tem um jardim muito bonito isso daqui é só padrões que a gente encontra nesses seres agora a partir do momento que a gente entende quantas vidas você teve eu vou pedir para que a sua espiritualidade para que a sua ancestralidade possa mostrar para a gente qual das vidas que a gente vai acessar e o que é relevante dentro dessa vida porque às vezes a gente não acessa todas as informações às vezes a gente acessa como morreu como foi a vida algo que seja importante para você nesse momento a gente vai começar com a sua terceira encarnação lembrando que não tem um padrão como a gente já falou a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida nessa informação nessa nessa sessão falar sobre a morte falar sobre a morte já foi um já foi uma pessoa muito briguenta ou não não acho que hoje eu sou mais hoje você é mais acho que hoje eu sou mais mas tem problema para lidar com com as dificuldades de perdoar o outro ou não tranquila de boa acho que hoje eu perdoo até mais também viu acho que hoje eu já fui mais seco mais seco eu sou mais bonzinho como que foi essa vida eu que fui te domando eu que fui te domando vai a época do futebol a gente vai desenvolvendo as habilidades é verdade mesmo o que eu estou falando agora eu fui te domando ele mesmo porque o bicho era o bicho do mato a época que eu fazia futebol eu conheci ele fazendo futebol exatamente é uma qualidade que a gente fala esse é o diabo não que hoje eu não sou adeia queria matar ele verdade muito medo de eu não sei se você é casado se você tem filhos e não precisa saber disso mas acho que todo mundo tem muito medo de perder os nossos entes queridos isso é padrão pra todo mundo mas você carrega muito medo de estar sozinho aqui sem ninguém estar sozinho hoje imagina você hoje sozinho sem pai sem mãe sem esposa sem ninguém o abandono medo do abandono por algum motivo de alguma forma tem? ah se eu tenho medo? isso só da minha mãe não tem problema estar sozinho parece que tinha medo da sua mãe não eu tenho medo de perder essa mãe minhas filhas são novinhas graças a Deus mas existe um medo de acontecer alguma coisa repentina sim da minha filha sim minha filha e minha mãe mas acho que é um medo bastante comum a treta aqui ficou pessoal vamos lá agora eu vou fazendo as perguntas eu vou construindo com as perguntas com as respostas a gente vai entendendo um pouco do que aconteceu e ver se essas informações batem com o que a mesma me passou com o que a ancestralidade me passou não vou saber te citar datas mas você foi um guerreiro medieval parrudo eu não falo isso pelas características que você tem agora mesmo que você ainda carregue traços só que você perdeu a sua família e você se entregou totalmente pela batalha já que eu perdi a família já que eu estou sozinho aqui agora eu vou me entregar totalmente pela batalha e se tornou um grande guerreiro um guerreiro muito forte só que com isso a frieza tomou conta a frieza de conseguir olhar pra dentro e conseguir enxergar o que tem ali dentro quais são as dores e se tratar com carinho se tratar com cuidado são as maiores dificuldades de uma pessoa que passou a vida batalhando tá ligado que passou a vida às vezes tirando outras vidas porque deixou de ter o amor deixou de ter ao que se apegar e hoje as coisas que você se apega você se apega você cai de cabeça você vai por completo justamente por ter sido abandonado em outras vidas e pelo caminho que você se levou e eu quero contextualizar essa questão do bárbaro do lutador a dificuldade de compreensão do que eu sou de como amar novamente porque às vezes o seu amor ele pode ser destrutivo ele pode às vezes machucar porque às vezes você não sabe às vezes a gente tem a dificuldade de amar de uma forma com que a gente seja carinhoso com o amor às vezes o amor vem numa bronca às vezes o amor vem na fortaleza que você cria para com tudo isso e morreu no campo de batalha morreu abandonado pela vida abandonado pela família abandonado pelos entes queridos e a terra te abraçou a ressignificar você tem alguma passagem com a Ayahuasca com alguma Eva teve alguma experiência chamado da terra a terra vai te ressignificar não vai ser nem uma religião específica mas vai ser o seu contato com a natureza se sentir parte de algo maior do que você que vai trazer a maleabilidade da do amor sensível não que você não tenha um amor sensível pelo amor de Exu não é isso mas que o ser parrudo cansa e você não pode baixar as fortalezas nunca e isso cansa às vezes você só queria ter alguém que pudesse assumir o quão parrudo você é e a natureza vai trazer isso porque está tudo bem a gente pode desacelerar a gente pode confiar que nós estamos dando o nosso melhor mesmo que a gente tire as vestimentas tire as armaduras mesmo que isso seja entre quatro paredes com você e sua esposa um momento muito único muito difícil mas esse momento de conexão porque você se deitou na natureza a natureza te abraçou quando ninguém mais te abraçou nessa outra vida e aí você traz essas características é muito singelo você não vai trazer as características do bárbaro mas você vai trazer as entrelinhas às vezes habilidade com faca às vezes habilidade com luta às vezes habilidade na briga pode acontecer não é sempre o que a gente mais traz é o emocional o mental entende? esse é só um dos exemplos espero que tenham gostado mesmo que não faça sentido é o que eu te falei às vezes vai fazer sentido depois muito obrigado pela abertura e aqui a gente não tem um ambiente 100% preparado eu precisaria de um relaxamento eu precisaria de um banho de evas eu precisaria não que todo mundo vai ser assim mas se fosse um atendimento presencial eu exijo essas coisas é mas muita coisa realmente bateu um exemplo nessa parte da arma mesmo eu entrei no exército por causa da arma de fogo estou apaixonado por arma de fogo arma de fogo é arma branca sempre gostei desde moleque e sempre quando você está com uma arma sempre quando você você assume uma extensão daquilo que você já foi você se sente totalmente no poder eu me entrego no controle você se entrega você cai de cabeça parece que é outra pessoa que faz parte de você no exército eu tinha um problema no joelho e muitas vezes eu ia para treinamento com o joelho todo fudido mesmo a galera pirava por isso que eu estou todo fudido hoje em dia sério mano e faz o link com o bárbaro que se entregou totalmente lá atrás perdeu a vida perdeu a esposa perdeu os filhos se entregou para a luta lutou até a última gota de sangue que podia e aí você comentou e a questão do amor também né eu falo para eles direto aqui né que eu falo assim às vezes amo 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 pra falar a verdade estou falando de mulheres exatamente que minhas filhas até hoje acho que eu não sei o que foi amar uma mulher não eu tenho dificuldade realmente para sentimentos eu comentei hoje ainda sobre isso sobre eu tenho receio quando eu começo a pegar uma certa birra de uma pessoa porque quando chegou nego você já sente você já consegue pôr essa pessoa assim assim eu sinto que o negócio já vai retraindo e na hora que chegou a pedra já é você sente uma raiva muito grande assim não digo raiva frieza mesmo frieza frieza mesmo cego tipo assim morreu aquela situação ali acabou seja quem for eu imagino que você tenha tido várias passagens conhecido várias mulheres você encontrou muita dificuldade de deixar elas te conhecerem por detrás da armadura eu acho que nenhuma conheceu nenhuma nenhuma conseguiu ultrapassar a fortaleza que tem na sua frente a não ser as suas filhas porque pouco eu não sei se são crianças mas eu tenho certeza que quando elas crescerem e tiverem discernimento eu imagino que vai ser muito mais fácil pra você se abrir com algo que veio de você então eu costumo falar que a pequenininha me ajuda bastante eu tenho uma de 18 e tenho uma de 6 a de 6 foi a que conseguiu foi a primeira a primeira pessoa que eu me lembre que eu tenha falado eu te amo fora ela eu não falei mais para ninguém nem para minha filha mais velha exatamente nem para minha filha mais velha eu consegui quebrar isso eu tinha um boquete eu te amo sabe essa sim porque a gente não que eu não ame com certeza você é aquela coisa a sua forma de amar ela se modificou de uma outra forma muito provavelmente às vezes através dos gestos você vai você corre atrás você não deixa faltar nada você protege dá o amor o carinho você ama da sua forma é isso bateu bastante doce príncipe muito obrigado pô gostei dá para fazer o meu não aí não agora sabe agora eu fiquei eu achei que ele está aqui meditando falei não vai rolar meditar irmão eu preciso ser sincero com você porque é uma prática você ficaria triste comigo se eu não fizesse ao vivo não você pode me chamar que eu faço com você eu não vou te cobrar nada só que aí se você quiser se você tiver tempo a gente faz um período de uma hora você tem problema com fazer a distância? não não tem problema porque eu estou com muita dor de cabeça ah então fica tranquilo me desculpa por isso não fica tranquilo o jose só tem um comentário a fazer ele falou que gosta de arma que não sei o que engraçado que com arma na mão o bicho é feroz vamos ver na mão se é bom ah isso daí está todo parrudinho que não fazia arma que não sei o que se liga fuzil maior que ele parça o Felipe enfim tchau 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 Obrigado.